Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, boa noite. Está no ar mais um Bom Dia Entrevista. Olha, muita gente tem dúvidas sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, a respeito do microempreendedor individual. É uma forma para quem trabalha de forma autônoma para sair aí, então, para ficar mais formalizado no mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Bom Dia, a Silvana Bergmaier, gerente regional norte do SEBRAE. Então, seja bem-vindo, uma boa noite para você. Obrigada, Natan. É um prazer estarmos aqui, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho do SEBRAE e também da categoria do empreendedor individual. Muito bem. Eu já começo lhe perguntando, então, o que é o tal do MEI? O empreendedor individual é um tipo jurídico mais simples criado no Brasil, com o objetivo de formalizar aquelas pessoas que trabalham por conta própria ou pequenos empresários que tenham até um funcionário. Muito bem. E qual que é a principal diferença que a gente encontra para uma microempresa, neste caso? Bom, a diferença entre o empreendedor individual e uma microempresa pode estar relacionado ao faturamento, que nós temos um limite de faturamento do empreendedor individual até R$ 81 mil por ano. também nas atividades exercidas pelos empreendedores individuais, que eles têm uma lista de atividades do qual eles podem exercer as suas atividades e também pelo fato deles poderem ter somente um funcionário. Muito bem. Essa questão de ter apenas um funcionário, no caso, se o empreendedor passa a contar com mais de um funcionário, como que ele deve fazer, então, para se enquadrar no MEI? Bom, como empreendedor individual, então, ele tem a possibilidade de ter um funcionário formal e, a partir do momento que ele sentir a necessidade e tiver a oportunidade de ter mais funcionários, ele vai ter que fazer a opção pelo desenquadramento da categoria de empreendedor individual. Esse desenquadramento pode acontecer de duas formas. Ou por opção, onde a empresa opta por virar uma microempresa, e aí ela faz essa opção no mês de janeiro de cada ano, ou por obrigação, que é quando ela deixa de cumprir com alguma exigência legal de enquadramento como microempreendedor individual. E, no caso dele ter mais de um funcionário, então, ele vai ter que fazer um desenquadramento por obrigação. Já até o próximo, o último dia do mês subsequente. Muito bem. O MEI, no caso, ele gera um certo CNPJ, como se fosse uma empresa, isso. E qual, então, é a principal vantagem para quem trabalha com esse tipo de formalidade? O MEI, ele é uma empresa, uma modalidade jurídica, então, de empresa. Ele, a partir do momento da formalização dele, que se dá através do portal do empreendedor, do governo federal, e, sim, ele gera um CNPJ, onde ele tem direitos e deveres, como empresa. O benefício é que ele tem uma carga tributária mais simplificada, menor. A formalização ocorre diretamente na internet. Ele, sim, vai ter um CNPJ. Ele pode ter acesso a linhas de crédito e taxas, e serviços financeiros a taxas diferenciadas. Ele pode ter a contribuição previdenciária para o empreendedor e para os seus familiares. Então, geram alguns benefícios a partir da formalização. Muito bem. Montar uma empresa, a gente sabe que não é da noite para o dia. Requer muito estudo, muita análise. Mas, assim, em questão aos empresários, qual a principal dúvida que eles têm? Essa dúvida pode estar ligada também ao fechamento da sua empresa com cadastro no SEBRAE? Bom, o empreendedor individual, ele não se cadastra no SEBRAE. Como eu te falei, ele se registra direto no portal do empreendedor. Mas nós, como o SEBRAE e a nossa atuação na área de empreendedorismo e gestão de pessoas que queiram montar o seu próprio negócio ou já têm o seu próprio negócio e estão no mercado, nós temos algumas pesquisas e alguns levantamentos que nos sinalizam algumas dificuldades das micro e pequenas empresas. Normalmente, essas dificuldades estão nas questões de gestão, na questão tributária, que no caso do MEI não é a situação, porque eles já pagam uma taxa reduzida de tributação. Mas, enfim, é relacionados, então, à questão de gestão, as principais dificuldades. Como o SEBRAE atua nessas questões? Há cursos de formação profissional? Como que o SEBRAE trabalha com esses profissionais? Sim. Nós temos orientação, nós ofertamos orientação no SEBRAE aos microempreendedores individuais através de palestras semanais que nós realizamos em parceria com a Sala do Empreendedor, que fica sediada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Erechindo, ao qual nós temos uma parceria desde 2016. Esta Sala do Empreendedor, ela presta os serviços de formalização, alteração, baixa, declaração de faturamento anual dos empreendedores individuais. E o SEBRAE atua no sentido de orientar esses empreendedores antes da sua formalização e após a sua formalização, através de assessorias e atendimentos em gestão. Esses atendimentos, eles ocorrem presenciais, na nossa unidade, ou eles podem ocorrer também através do site do SEBRAE, do portal do SEBRAE, na internet, onde nós disponibilizamos assessorias, palestras, oficinas gratuitas direcionadas aos empreendedores individuais. Muito bem. Aqui no nosso município, quais são os setores de atuação, principalmente, que esses profissionais atuam? Hoje, Natan, nós temos aproximadamente 6 mil MEIs no município de Erechim. São dados de 31 de julho, agora de 2019. E as principais atividades dos MEIs aqui no município, as mais representativas, são os serviços de obras de alvenaria, então, pintor, eletricista, encanador, cabeleireiros e também o comércio varejista de vestuário. Então, essas são as principais atividades exercidas pelos MEIs aqui no município de Erechim. Muito bem. Um dos problemas, talvez, que a gente pode citar com esta formalização através do MEI são os inadimplentes com a Receita Federal. Como se explicar isso de uma forma melhor? Bom, essa questão da inadimplência é uma situação bem importante, porque, a partir do momento que o empreendedor se formaliza como MEI, ele tem que fazer a declaração anual de faturamento, todo ano, e ele tem que pagar a tributação mensal através da DAS, até o dia 20 do mês subsequente. A partir do momento que ele deixa de cumprir com essas obrigações, ele pode ficar inadimplente. E, até o momento que ele debaixa desse CNPJ, fica correndo, então, a tributação, e, por isso, ocorre inadimplência em algumas situações. Muito bem. Então, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu já agradeço a sua presença, Silvana. Retorno mais vezes aqui ao nosso programa para falar sobre estes assuntos e os trabalhos do SEBRAE. Tá bom. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada a TV Bom Dia pela oportunidade de estarmos falando aí desse importante tema aqui para o município de Erechim e também para o Brasil, né? A nível nacional, hoje, nós temos aproximadamente 8 milhões de MEIs e mais de 500 mil MEIs no estado do Rio Grande do Sul. Então, é realmente uma categoria que hoje está muito representativa no setor do empreendedorismo. e o SEBRAE, então, está à disposição para auxiliar no que for relacionado à gestão a esses empreendedores. Muito bem. Uma forma de futuro aí para quem quer entrar numa formalidade mesmo, trabalhando como autônomo. Exatamente. Muito obrigado. O Bom Dia Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode rever estes e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com.br. Uma boa noite e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto